Fala, eu tenho nesse congresso, agindo Deus, quem impedirá? Então, se a gente colocar essa frase, sempre é nosso caminho, nada de muito para nos acontecer, e aquilo que for do design de Deus para acontecer em nossas vidas, o que for melhor para nós, assim o Senhor fará. Aleluia, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, glória a Deus! Pra poder criar, glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! Já avancei em canção, mas hoje eu tanto eu e desejo. Partes de mim foram tiradas. Mas nada disso foi em vão. Foi pra isso, pra ir a força, de quem sentia a se encontrar. Já avancei em canção, mas hoje eu não vou deixar a família. Oh, 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 oh. Mas eu nunca vi o justo, desabado nessa virada. Fiel! 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 Esta vez eu era bem E a terra que o Senhor perdeu Eu nunca vi um justo desamparado Em sua descendência Me indica a transformação Eu nunca vi um justo desamparado Em sua descendência Me indica a transformação Eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi Em sua descendência Me indica a transformação Me indica a transformação Fiel Eu nunca vi um justo desamparado 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 Eu nunca vi um justo desamparado